Então começaremos a nossa saga de 40 diários aqui na minha cota principal do Nameplay. Bem-vindos, Cavaleiros do Amazonas, a mais um canal do NamekSank, The Awakes. Então, bora lá, dar uma trabalhada nisso daqui, vamos ver se a sorte na minha cota principal vai ser boa ou não. E é isso, lembrando que esse é o segundo vídeo, provavelmente, porque eu já devo ter postado a minha cota secundária. Tiros até pegar, que aí vocês poderão ver o tanto de flopagem de gemas que deu pra pegar ele no primeiro dia, do que dando aqui pra pegar todos os dias. Então vamos lá, 40 diários, como sempre, temos aí, aqui, 83 temporária, porque eu peguei no domingo, no banner da Comandante Pandora, troquei, então fiquei com 45 da Comandante Pandora e troquei mais 45 no dele. Mas aqui a portão dele tira ainda mais da Comandante Pandora, né, pra ter dado aí 90. Então bora pros 10 primeiros. Lá vai. Vamos lá por onde vindo. Chega aí na conta, porque a gente gostaria dessas gemas da foca limitada também, né? Prevejo um custo alto no TR da Atena em gemas. Dois frags. Tá ok. Eu acho que eu ainda não pedi fragmento na minha legião hoje, muito bom, né? Pedir aí, vamos adiantar aí os fragmentos da legião também. Ah, podia vir o Aura Uni, né? E o Giganto. Vamos ver se vai vir o Aura Uni e o Giganto nessa joca aí, hein? Vamos pra terceira rodada do primeiro dia. Vem em mim, vem em mim, vem em mim. E a última, tá abrindo todos os dois, a última veio um, hein? Veio um, que flopagem, velho, que flopagem. Então vamos pegar mais três frags de restituição. Mais três gemas de restituição. Nenhum S. Tivemos aí um fragmento e um T-Divino, mas... É o que a gente tem pra hoje, né, gente? Então eu vou começar aqui, né? Agora apareceu suas asas, né? Seus escudos, será que JOSTA é essa? Tá ocupando muito espaço, moço. Misericórdia. É o bom senso ali, tá ligado não. Então já vou começar aqui, pedir meu Débito Divino, né? E se eu receber alguma doação, será bom que eu economize aí de três a cinco fragmentos, né? Então vamos agora para o segundo dia. Nosso segundo dia, né? Estou com doze frags aqui no meu segundo dia. Lembrando que já estou pedindo na auxílio da Legião. Então bora para minhas quarenta do segundo dia. Eu ainda estou querendo Giganto e Aura Oni, né? Quando os dois ficarem aí com os upskills da hora, tipo quatro dos cinco, eu vou fazer uma gameplay deles. E... Ó, o Boboletão. O Boboletão é bom, é bom, é bom. O Boboletão só para quando ficar tudo cinco, cara. Que miséria, hein? Um fragmento, hein? Começa não, hein? Começa não que depois dos tiros que eu fiz, para quem não viu dando tiro até pegar, foi um desastre lá, né? Foi o choro de fragmentos que misericórdia. Já estou ficando com medo aqui, hein? Já estou ficando com medo aqui, hein? Então não me lembro, no primeiro dia eu não tive muitos S não, né? Ou não tive nenhum S, não lembro agora. Ó, três. Deu aí uma balanceada, beleza. E vamos fechar agora nossos últimos dez tiros aqui da segunda rodada de quarenta, né? Ah, cadê, cadê, cadê o Zai que eu quero? Nada, ó. Pelo menos fechamos aqui com três, seis, sete, oito. É, ficamos na média, né? Então encerramos o dia dois, vamos para o próximo dia. Então vamos para o nosso terceiro dia e bora lá, bora lá. Vamos ver o que vai acontecer. Inclusive, né, ontem veio o borboletão. Deixei o meu borboletão, três, cinco, quatro, cinco. Saiu no vídeo do caso de touro divino, cara, ó. O borboletão está top, hein, na conta. Ó, primeiro essa aí é um yoga divino, parabéns. Estou precisando, afinal de contas eu resetei o meu yoga divino. Ih, ó, pesquisa que acabou. E tá com um, dois, um. Então, falta mais um aí para a gente melhorar mais a skill aí do nosso yoga divino, né? Então vamos acelerar aqui. Então, beleza, yoga divino. Começamos bem, começamos bem. Com o nosso, ó, começamos aqui, ó. Cinco diamantes também, fechou. Ó, três fregues. Começamos bem mesmo, hein? Ó, uau. O out serve depois também. Vamos para a nossa segunda vez aqui. Ó, os class A também que eu quero não vem, né? É, voltou para a média, quatro, fazer o quê? Vida, sério. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais um Szinho aí, Szinho, Szinho. Dois fregues, estamos na média. E agora vamos para a última de hoje. Veio mais dois fregues também. Os fregues aqui, tá difícil no tourão, viu? Pelo menos, não tá nem um dia aí que eu tô dando crítica aí, pegando um três, um quatro aí. Tá difícil o critar aqui. Então, a segunda, a terceira rodada, né? Veio só o yoga divino. Então, bora para a quarta. Então, vamos para o nosso quarto dia de invocações aqui no touro divino. Então, bora lá conferir a minha sorte. Olha só, primeiro vídeo que eu estou gravando já com o meu fundo verde sem o fundo verde. E não sei como é que vai ser o áudio também, já que é o primeiro vídeo que eu estou gravando com essa temática. E com o meu headset novo também, galera. Então, comenta aí o que vocês acharam da diferença do áudio. Então, bora lá. Embora esse vídeo vai sair depois do PVP Melee. Então, mas pelo menos aqui vai dar para vocês verem a comparação do áudio antigo e do áudio novo também. Vamos para os 40 diários aqui do nosso tourão divino. Nenhum fragmento na primeira vez. Veio um fragmento aqui, já consegui ver o spoiler. Aura Uni e Giganto não estão vindo, para variar. Vamos lá, vamos ver se vem mais fragmento. Agora veio quatro fragmentos para a gente voltar à média, né? Para a nossa terceira rodada de hoje. Nada, nenhum S. Então, ó, veio o Mu. Não preciso mais de Mu também, né? Mal uso o Mu. Mas bora lá, vamos para a última rodada de hoje. E nada, nada de interessante até o momento. Nem sequer os 200, o S garantido aí, veio de interessante para mim também. Nem o S de hoje. É, ficamos aí na média aproximadamente. Então, é isso. Vamos agora para o quinto dia, que eu vou gravar, inclusive, no celular. Então, vamos fazer aquela skip rapidinho, só mostrando as invocações. Vamos lá, vamos lá. Então, bora lá para o sexto dia de invocações aqui. Está triste até na quantidade de S aqui no nosso Aldeba Divino. Estou com 67 frags até o momento. Passei da metade aí com 200, né? Lembrando que eu peguei sempre dois fragmentos no auxílio da região. Então, estive aqui no sexto dia, 16 fragmentos extra, né? Está bem abaixo da metade que a gente gostaria, mas bora lá. Aqui os primeiros pés e os dedos. Gente, cruza os dedos. Vamos ver se vai vir aqui para a gente ou não. Algum S também, né? Pô, poderia vir os Orfeu. Lembrando que o Orfeu, ó... 5 fragmentos, cara. Começamos bem pra caramba. Eu estou com o meu Orfeu na Forja, né? Ele vai ficar liberado hoje, na segunda-feira. Que veio lá pela Poeira Divina. Eu não resisti. Peguei lá as duas últimas peças, né? Talvez, ainda, eu acho que só mês que vem... Ah, chora, não. Ó, três, hein? Só mês que vem que vai vir... Mês que vem, não, né? Mês... Em outubro que vai vir a Atena... Lá na... Na loja, né? Que eu devo pegar a Atena pela loja. Então, acho que até lá já tem umas 1500 poeira, talvez, né? Não sei. Fiquei com mil poeira divina ao zero, né? Pra... Porque a média estava muito boa, né? Então, vamos pra última de hoje e ver o que vai acontecer aqui, gente. Olha, farmar amizade tudo amanhã mesmo. A mão que amanhã eu já faço verde com o Feu, ó. Pelo menos veio Araúni e veio um Shura apenas, né? Mas é essa daí. Vamos então para o último dia. Dando aqueles tiros até enterar os 120 frags. Ou ele vim inteiramente aqui, né? Dependendo aí, a gente pode juntar um segundo frag. Se ele vim, já faltando pouco, beleza? Então, bora pro último dia. Então, estamos no último dia de gravação aqui do nosso... Grande Touro. E aí, já recebi meus fragmentos. Eu recebi aproximadamente, pelo menos, 12 fragmentos aqui. Ou seja, se multiplicar a expo 4, economizei 48 gemas avançadas. Então, com uma quantidade de beleza. Então, vamos agora dar tiro até pegar o Grande Touro. Afinal de contas, hoje a gente vai ter que farmar aquela amizade. Mas antes de começar, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Deixa aquele like, aquela descrição e se possível compartilhar. E ver se realmente ele vai vir por fragmento ou não. Se vir aqui até 110, ele não aparecer inteirinho a carta na minha conta. Eu vou abrir os baús de frags vermelho, né? Pra economizar gemas também. Porque, pô, a gente quer as gemas para outros objetivos. Como novos CRs, trocar gemas por poeira divina. E por aí vai. Então, bora lá. Ó, 4 frags. Começou muito bem. Começou muito bem. Ó, começou mais 3 fragmentos, gente. Mais 3 fragmentos. Embora os Zéz aqui estão bem fraquinhos, né? Nas outras invocações que eu tive nos vídeos aqui no canal. Tinha mais essa, hein? Tinha mais essa, hein? Vamos ver se os frags estão bons ainda. 6 fragmentos, cara. O último dia, tá assim. Primeiro dia, zicadão, né? Como tava lá no meu outro vídeo. Dando tiro até flopar as gemas todinhas. Ó, vamos ver agora. Ah, agora deu zero. Agora deu zero. Pô, se deu zero, pelo menos vem um S aí pra gente, né? Vem o Feuzinho aí. A gente tá à procura de Orfeus. E Auraune e Giganto. Vem foi nada, nada. Não reparei o tanto que veio agora. Lembrando que já o quê? Já semana que vem que vai vir o... Não, daqui duas semanas que vem o Gato do Fortuna, né? Então dá pra pegar um tiquinho. Nossa, zero duas vezes. É, deu fragmento demais. E agora veio de zero duas vezes. Mas eu tô acima da média. Agora vai vir dois fragmentos. Nenhum S até agora, né? Ó, veio um Giganto. Beleza. Cara, cadê os S, hein? Pô, cadê os S? A gente gosta de dar tiro também pra pegar upskill, né? Me ajuda aí, né, GT? Foi o quê? Os 50, 60 tiro sem S por enquanto? Cadê, gente? Ó, três fragmentos. Estamos com 100. Ó, agora veio um fragmento. Tá triste mesmo esses fragmentos. Tem aí, comenta aí embaixo. Tanto que você pegou o seu. Você pegou ele inteiro. Ah, saga não, né? Você pegou ele... Ele por fragmento. Você pegou ele no primeiro dia. Foi nas 40 diárias. Igual tá nesse vídeo, né? Por enquanto, eu não encontrei ninguém que flopou mais a conta, igual foi eu lá na minha segunda conta, né? Nem sei se vai ter vídeo da exclamação de Ateno, porque foi muita gema embora na outra conta. Mas até que eu tô conseguindo dar uma recuperada. Dava pra minerar lá, tipo... A hora une... As coisas chatas de... Ah, esqueci, velho. O nome lá da torre maligna. Modo história, na outra conta. Mas a maior preguiça também. Mal jogo na minha, né? Nós estamos com 554 gemas. E... Milão, velho. Ó, Orfeu. Temos o Orfeuzinho aí, ó. Agora nós vamos para 108 fragmentos. Delícia, 108 fragmentos. A gente vai abrir o baú agora e vamos... Não sei se vai vir 12 fragmentos lá, mas... Tem mais um gigante aqui, ó. Vamos ver aqui nesse baú. Ah, não acredito nisso, velho. Só dá inventário cheio nessa merda desse jogo, velho. Nossa senhora. O que é isso? Ó, aqui os fragmentos de boa. Agora que a gente vai caçar aqui ao Aldeba Divino. Um Orfeu. Ontem eu abri 150 fragmentos, veio um Orfeu. Eu tô precisando de 17 fragmentos, eu acho, do Orfeu. Ah, 21 do cano, velho. Nada a ver, 21 do cano. Dois. Dois Aldeba Divino, gente. Dois Aldeba Divino. Vamos abrir aqui, ó. O que eu tô querendo do Orfeu. Não veio. Então vamos continuar aqui. Falta 10 fragmentos ali. Então, veio quase nada, né? Ali dá pra economizar umas 8 geminhas. Uns 10 fragmentos. 10 tirinhos, talvez, né? Porque vive dando 10 aqui. Vamos ver se eu fico com uns 500 geminhas sobrando. Ó, veio 4. Falta 6. Veio 1 desta vez. E depois a gente vai ver o tanto que a gente conseguiu também, né? De tiro aqui, comparado a outra conta, né? Shaquinha não. Shaquinha também não. Só me dá uns upskills que eu precise, né? Não de upskills que eu já tenho full. Full não, né? Mas é porque o Shaq eu não preciso de upskills também, né? Eu, Afrodite também não. Meu Afrodite já tá bolado nos upskills. Ó, o Milão, Milão é bom. Milão aí. A gente vai fazer mais time com o Doku Divino quando for lançado. E falta 1 fragmento. Vamos ver se tem 1 em 1 aqui. Eu fui na certa, hein? Não fui no tiro errado igual foi no outro não, hein? 1 fragmento, veio 2, hein? Super Samanga, hein? Então, vamos aqui, ó. Só gostaria de mostrar uma curiosidade pra vocês. Despertei, né? Eu gastei lá minha poeira divina que saiu no sábado. Falta com 1 fragmento, véi. Então semana que vem a gente vai ter o Ofeu aí, a live do Ofeu. Por causa que... Falta fragmento e a gente vai começar a pedir ele a partir de amanhã. Vamos invocar o nosso tourão aqui. Não esse touro. Cadê meu touro divino aqui? Vamos pegar o tourão divino. Então vamos fazer uns food aqui, né? Então vamos lá. O cara que senta assim no vento, né? Filosaço. Gostei aí. Vai virar meu capitão. Vamos fazer a live dele tudo 1. E na mesma live hoje à tarde. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo de manhã ou de tarde. Mas enfim. Vou fazer gameplay com ele tudo 1 e tudo 3, tá? Mas eu acredito que eu devo deixar o meu 4, 3, 3, 5. Referente a Upskill. Mas isso aí vocês verão no futuro aí como é que vai ficar. Beleza? Vamos conferir aqui então o tanto. Nossa, eu dei mole, hein? Poderia ter pegado aqui, ó. Os fragmentos de restituição aqui, né? 3 fragmentos. Enfim, misplays aí à parte. Então foram no total 391 gemas avançadas para pegar ele com nosso... Então foram 391 gemas avançadas para pegar ele via fragmento na conta, dando aí as 40 diárias, pedindo aí no auxílio da legião, dando a misplay de não pegar 3 aqui do dia que eu poderia ter pegado aí uns 380 ou até mesmo 370 gemas. Olha só. E se pegar o que eu tive de restituição? 10, 20, 30... Dessas aqui, mais diária. Eu tive 79 gemas avançadas de restituição. Eu gastei 312 gemas. Isso mesmo. 312 gemas. Foi quase a metade do que eu gastei para pegar ele no primeiro dia. Se você não viu o desastre que foi pegar ele no primeiro dia, eu vou estar aí nos cargos, tá? Para vocês conferirem mais um vídeo propadaço, desta vez, de vocação. Então é isso, cavalheiros da Amazonas. Esse aí foi o meu tourão divino. Para quem não pegou o tourão divino e gostaria de jogar com ele, temos um vídeo do Casa de Touro Divino, que eu também vou deixar indicado nos cargos. Se você tem alguma dificuldade em enfrentar o tourão divino também, vou deixar nos cargos também o outro vídeo, ou enfrentando o tourão divino, onde eu não tive muita dificuldade de que eu já preparei os Cautens na luta, para ele não me incomodar tanto, beleza? Então vai ter 3 vídeos de touro divino aí nos cargos. Para mais vídeos, vocês estão ligados, vai ter esses indicados nos cargos, esses aí na terra que irão aparecer. E até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho